Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro sanciona auxílio de 600 reais para trabalhadores informais. A estimativa é que 54 milhões de brasileiros sejam beneficiados. E para manter os empregos, o governo anuncia programa para ajudar empresas a garantir o pagamento dos trabalhadores. E veja também prorrogado o prazo para a entrega do imposto de renda. Os contribuintes terão agora até 30 de junho para enviar a declaração. E as escolas estão dispensadas de cumprir os 200 dias letivos de aula, mas fica mantida a carga horária. Hoje é quinta-feira, 2 de abril. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro o projeto de lei de auxílio emergencial de 600 reais aos trabalhadores informais. 54 milhões de pessoas devem receber esse benefício. Agora há pouco, o presidente falou sobre esse dinheiro. E para ajudar também as empresas, o governo anunciou um programa para evitar demissões e garantir o pagamento dos salários dos trabalhadores. Com a medida provisória, as empresas podem negociar com os trabalhadores a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Para preservar a renda do trabalhador, o governo vai pagar a diferença. A redução pode ser de 25%, 50% ou 70%. O seguro-desemprego vai complementar o salário do trabalhador no mesmo percentual, obedecendo o valor máximo da parcela de até 1.800 reais por mês. O cálculo é feito com base na média salarial dos últimos três meses. A redução pode valer por até três meses e as empresas devem negociar de forma coletiva ou individual com os funcionários. Em contrapartida, o empregador deve manter os empregos. Tem como foco fundamental o emprego e a renda das pessoas que trabalham e também a manutenção e a preservação dos negócios e das empresas que movimentam nossa economia. Trazer tranquilidade para as pessoas e, em conjunto, empregados e empregadores chegarem a um consenso com um auxílio fundamental por parte do governo. Com a medida, setores que estão totalmente parados neste momento também podem acordar a suspensão do contrato de trabalho com os empregados. Neste caso, o governo garante o pagamento integral do seguro-desemprego, inclusive para trabalhadores que ainda não teriam direito ao benefício. Nós estamos aqui preservando mais de 12 milhões de empregos, mais porque não são apenas aqueles que tiveram o seu contrato suspenso, mas também muitos outros que, a partir de uma redução tornada possível por esse programa da carga horária, serão preservados. Mas, além desses, vários outros milhões também vão ser preservados, porque as empresas em que eles trabalham serão preservadas. Foi prorrogado o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. O repórter Glauco de Queiroz explica agora para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos. A declaração do imposto de renda poderá ser entregue até o dia 30 de junho. De acordo com o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, essa medida foi adotada depois de ouvir relatos de contribuintes que estavam com dificuldades para obter os documentos necessários diante das medidas de isolamento social. Até ontem, haviam sido entregues quase 9 milhões de declarações, 400 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. Isso corresponde a 27% do esperado. A expectativa da Receita é de que 32 bilhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. A Receita também anunciou a desoneração total por 90 dias do IOF sobre operações de crédito para empresas. A ideia é baratear as linhas emergenciais de empréstimo. O custo total desta medida é de 7 bilhões de reais. Outra medida foi o adiamento do pagamento de contribuições do PIS-PASEP, COFINS e também Previdência Social paga pelos empregadores. As parcelas de maio e junho vão ser pagas em agosto e outubro, o que vai aliviar o caixa das empresas em pelo menos 80 bilhões de reais. Renata. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. O Ministério da Saúde vai monitorar à distância a saúde da população. A ideia é identificar antecipadamente pessoas vulneráveis com sinais e sintomas de infecção por coronavírus. Já foram registrados em todo o país 6.836 casos de covid-19 e 241 mortes. Foram 40 mortes nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Brasil por causa da covid-19 é de 3,5%. 90% dos óbitos ocorreram em pessoas com mais de 60 anos. As pessoas com mais idade precisam ser protegidas. O momento reforço é de proteção das avós, das tias, das madrinhas. Não é hora de fraquejar. O governo federal anunciou que fará o monitoramento à distância da saúde da população. Os objetivos são acompanhar a evolução da doença, identificar antecipadamente pessoas com sinais e sintomas do novo coronavírus e mapear áreas de risco de contágio. Também foi anunciada a entrega a partir desta quarta-feira a estados e municípios dos 500 mil testes rápidos de diagnóstico da covid-19. O Ministério da Saúde também manifestou preocupação com a saúde dos indígenas. Já há um positivo para a covid-19. Há que se tomar um cuidado triplicado nessas comunidades, principalmente aquelas que têm muito pouca convivência, muito pouco relacionamento e muito pouco sistema imunológico preparado para uma situação como essa. O Ministro da Saúde também voltou a defender a importância do isolamento social. Hoje, o número de casos confirmados está muito menor do que o número de casos que está circulando dentro da nossa sociedade. O que aumenta em muito a necessidade da gente ter muito mais cuidado para segurar, porque se não tivéssemos cuidado para segurar, provavelmente hoje já estaríamos em espiral de casos, mesmo fazendo esse isolamento. A ministra da Agricultura voltou a afirmar que o abastecimento da população está garantido. E as Forças Armadas também atuam em várias frentes para vencer essa guerra, como afirmou o ministro da Defesa. Não estão faltando alimentos nos supermercados e a produção e distribuição dos produtos estão ocorrendo normalmente. Foi o que afirmou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Em todas as capitais, em todas as cidades, nós não temos nenhuma notícia de que esteja faltando qualquer tipo de alimento nas prateleiras dos supermercados, das vendas, enfim. O Ministério da Agricultura explicou que o trabalho de distribuição está sendo feito de forma conjunta com o Ministério da Infraestrutura para garantir o transporte de forma tranquila. Já o Ministério da Defesa destacou 22 mil homens para atuar nesse momento de crise de coronavírus, 700 viaturas e 40 embarcações. Os militares atuam desde o início da pandemia, quando ajudaram o resgate de brasileiros em Wuhan, na China. Aqui no país, o trabalho tem sido feito em diversas áreas, como na descontaminação de rodoviárias e estações de metrô em algumas cidades, transporte de equipamentos de saúde e medicamentos e apoio ao resgate de brasileiros no exterior. Estamos acompanhando a evolução do vírus, um momento de extrema união para vencer essa guerra aqui e as Forças Armadas estão organizadas para ajudar. E na área da ciência e tecnologia, o governo vai destinar 50 milhões de reais para financiar estudos sobre o novo coronavírus. Podem participar da chamada pública pesquisadores de instituições públicas ou privadas. Essa chamada vai trabalhar nos seguintes aspectos. No desenvolvimento de diagnósticos, testes, vacinas, testes clínicos com pacientes, patogênese do vírus e o sequenciamento e modelagem. Dos 16 mil brasileiros que estavam no exterior sem conseguir voltar ao Brasil, 10 mil já foram repatriados, segundo o Itamaraty. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Igor Santos conta pra gente. Oi, Igor, bom dia. Oi, Renata, bom dia. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, há cerca de 5.800 brasileiros que seguem retidos no exterior por causa do fechamento de fronteiras. Nas últimas semanas, já retornaram ao país aproximadamente 10 mil pessoas. Portugal é o lugar que mais concentra brasileiros tentando voltar. Agora, Renata, é importante que essas pessoas que estão tentando a repatriação entrem em contato com o consulado e a embaixada brasileira. Essa informação ajuda o Itamaraty a mapear essas regiões. De acordo com o chanceler Ernesto Araújo, o resgate de brasileiros é uma prioridade. Por isso mesmo, o governo federal tem contratado aviões fretados para concluir esse regresso. Veja o que disse o ministro. A partir dos últimos dias, começamos a trabalhar, porque agora temos os recursos, com o fretamento de voos charter. Ou seja, o governo brasileiro, através do Itamaraty, no caso, pagando os voos para trazer brasileiros em situações onde já não é mais disponível nenhum tipo de voo comercial. E o governo federal suspendeu a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano. A redução vem após a suspensão de aulas para tentar frear a transmissão do novo coronavírus. Mas a obrigatoriedade da carga horária mínima continua. Na prática, as escolas vão poder distribuir a carga horária anual prevista por lei de 800 horas em menos dias letivos. A medida vale excepcionalmente neste ano, por causa da pandemia de coronavírus, e também inclui as universidades. Essa medida provisória que o presidente assinou é para dar a liberdade para que esse ano não seja perdido e eles consigam, na melhor forma, de acordo com a realidade do município, alterar as aulas para ter o ano preservado para as crianças. A lei de diretrizes e bases da educação permite aulas à distância dentro do ano letivo. E essa foi a saída encontrada pela escola da Maria Eduarda, que está no quinto ano do ensino fundamental. Hoje eu assisti uma live de matemática com a professora Ângela. Eu gostei bastante, acho super legal. Mesmo a gente estando em casa, a gente continua estudando. E a tecnologia pode ser a maior aposta das escolas para conseguirem cumprir a mesma carga horária em dias reduzidos. Estamos vendo educação à distância, mais internet para as crianças, mais material didático à distância, mais homeschooling. Estamos analisando todas as estratégias para essa crise e para as crises futuras. A medida provisória publicada nesta quarta-feira também traz mudanças para as aulas em medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. Nesses casos, os dias letivos poderão ser reduzidos, desde que cumpram 75% da carga horária inicialmente prevista. Os estudantes dessas áreas vão ter a oportunidade de ajudar no combate ao coronavírus. Por meio da ação O Brasil Conta Comigo, o Ministério da Saúde quer reforçar a atenção primária à saúde do SUS. Esses alunos têm que vivenciar esse momento. É um momento ímpar da vida. Eles não vão estar em contato. Nenhum desses alunos poderão participar sem estar supervisionado por profissional de saúde habilitado, como é o acadêmico bolsista. Vai ser um grande aprendizado para aqueles que querem dedicar a sua vida a salvar vidas na área de saúde. É isso. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia aqui na TV Brasil. Boa quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Boa quinta-feira e até amanhã. Boa quinta-feira.